Olá, senhoras, olá, senhores, todos que nos acompanham pelo podcast Mesa de Debate de Tudo um Pouco. André, bom tempo aqui com vocês, conversando nesta manhã de hoje, ou tarde, noite, a depender do horário que vocês estejam nos acompanhando, fazendo a cobertura das eleições municipais 2024. Estamos diretamente em São José dos Campos, nossa cidade principal de onde gravamos, fazemos aqui a cobertura, mas também acompanhando, pedindo para amigos, inclusive de outras cidades, falarem, passarem aí uma análise de como está a eleição também nas suas cidades, nas suas sessões, nas suas zonas eleitorais. Nada de muito diferente do que a gente tem acompanhado aí no dia a dia, nada de muito além. As pessoas vindo votar tranquilamente, algumas sessões mais agitadas do que as outras, mas aparentemente nada fora do comum, a votação fluindo bem tranquilamente pelo que a gente tem acompanhado. Vamos aguardar, lembrando que ainda hoje já devemos ter o resultado das eleições neste 2024 por todo o Brasil. Aqui na região do centro, no Parque Santos Dumont, a votação, a eleição fluiu super bem. Claro, tivemos aí só uma pequena questão da urna eletrônica que aparentemente desativou, desligou, ou não estava funcionando corretamente, parece que não foi necessário efetuar a troca dela, pelo que verifiquei. Inclusive, foi na sessão onde votei, mas de resto, nada que tenha aí chamado a atenção. O brasileiro, o juseense, votando tranquilamente aqui nas demais sessões e, claro, o pessoal aproveitando aí para conversar, trocar uma ideia. Muitas vezes, eventos como esse acabam sendo ambientes para as pessoas também socializarem, porque acabam encontrando o vizinho, acabam encontrando um familiar, acabam encontrando uma pessoa que acaba não conseguindo ver aí no dia a dia. E, claro, que entre uma votação e outra, acaba sendo também um cenário para aproveitarem para botar a conversa em dia, e acaba sendo aí um cenário para as pessoas também, inclusive falarem sobre política ou as outras amenidades aí da vida. Mas é isso aí, vamos continuar acompanhando aqui. Observando, vai e vem aqui também na escola professora Mercedes Carnevale Klein, também uma razoável movimentação, mais do que na zona centro-oeste de São José dos Campos, só localizando melhor o ouvinte, estamos aqui na zona sul, mais precisamente na região do Jardim Satélite, e acompanhando as eleições neste dia 6 de outubro de 2024, ocorrendo também a feira, consequentemente, tudo isso acaba auxiliando, contribuindo para essa relativa agitação. Mas, nada fora do normal, a eleição fluindo tranquilamente, pessoas chegando para votar, muitas pessoas, muitas pessoas, estou observando, saindo aqui das suas sessões, e aparentemente, tudo fluindo num clima de tranquilidade nessas eleições de 2024. Aqui na zona sul, na escola estadual professor José Vieira Macedo, já estamos vendo um cenário um pouco diferente do que encontramos na ETEP. Mais agitado, população aqui do bairro mesmo, mais localizada, está vindo votar, não está em peso, eu diria, não está abarrotado, nem lotado, mas é evidente a presença de muitos eleitores aqui nesta manhã, domingo, dia 6 de votação. E vamos continuar acompanhando em outros colégios eleitorais da cidade. Vou ouvir aqui o José Arthur, poder dar uma palavrinha para a gente, ele que está fiscal nessas eleições. José, primeiramente, para aqueles que não sabem, a função do fiscal na eleição? A função do fiscal é ver se está tudo em ordem, se tem alguma pessoa perdida, se tem algum candidato fazendo propaganda boca de urna, isso é ilegal. E para o cidadão poder exercer a democracia tranquilo, essa é a função do fiscal. Perfeito. Como você está avaliando aí a eleição, esse dia de votação de modo geral? Bom, eu achei que está calmo, está bem calmo, até uma coisa, um adendo, uma coisa interessante, as pessoas que trabalham no cartório eleitoral regional aqui de São José são convocadas, mas há opção também dela ir para outro lugar ou desistir, ela tem que apresentar um documento, se ela trabalha como bombeiro, como médico, que não pode, aí ela pode desistir. Mas é uma coisa que muita gente faz porque gosta, por orgulho. Eu mesmo, eu sou filiado ao Partido Verde, sou secretário de formação no Partido Verde, por isso sou fiscal da minha federação. E é interessante, de dois em dois anos, porque a eleição majoritária e a minoritária, dois em dois anos a gente está aí na batalha. Perfeito. Você então está fiscal pela federação, Partido Verde, PT e PCdoB, e alguma normalidade, algo fora aí do comum, pelo menos aqui onde você está verificando, fiscalizando? Sim, eu fui em duas escolas, uma escola lá no Bosque, Nelson Ferreira, tinha totem de candidatos, né? Aí os próprios fiscais do cartório eleitoral tiraram os totes, tiraram foto, né? E provavelmente pode ser impugnado o candidato que fez isso. E esses candidatos, como eu até estava conversando agora há pouco com o companheiro, eles burlam a lei. Eles querem que a lei seja semelhante ao que está acontecendo em São Paulo, né? Ignorada. E está errado. Você tem que ficar perto de escola, até 100 metros, não pode fazer boca de urna. E mesmo na campanha, até 100 metros de escola, igreja, supermercado, é 100 metros da porta. E as pessoas, ninguém faz. Todo mundo fica na porta. Então tem umas coisas erradas, mas é cultural do brasileiro. Compreendo. No caso, esses totens, né, que você se refere, são essas famosas, essas wind banners aí que ficou muito popular agora na eleição, né? Exatamente. E ele é feito de um material que aquele pessoal que é catador e tal, não tem interesse para reciclar, porque é pesado. Então eles não pegam. Mas serve ali numa sorveteria mesmo, tem esse totem. Ele serve como propaganda. Perfeito. Obrigado aí, então, Arthur. Eu que agradeço a oportunidade. Olá, ouvintes do podcast Mesa de Debate de Tudo um Pouco. Aqui na ETEP, em São José dos Campos, um clima bem tranquilo, ameno. Na verdade, pouca movimentação até o momento. Geralmente o caldo ferve lá pelas 10, 11 horas da manhã e ao longo do dia, quando grande parte do eleitorado acaba se aglomerando aqui. Até o momento a presença de poucos candidatos, pessoal aqui na porta, sempre aproveitando para aquele último resquício de campanha eleitoral, por assim dizer. Mas, de resto, nada fora do normal, nada fora do esperado. Basicamente, poucas pessoas e a eleição, a votação, seguindo tranquilamente nessa região do centro-oeste joseense. Ainda aqui na cobertura das eleições 2024, estamos no Campo dos Alemães, na Escola Edgar, e uma cena inusitada. Logo que nós estacionamos, tinha uma galerinha, inclusive um deles era o próprio vereador Nego Jackson, que estavam panfletando, fazendo a famosa boca de urna. E, ao comentarmos sobre o fato de não poder, a resposta veio num simples não pode, mas nós faz. Ou, tudo bem, né? Cada um aí responde, então, pela sua consciência. Mas, de resto, movimentado, porém, não tanto quanto a gente esperava. A eleição está fluindo bem tranquilo. movimentado mesmo, está a feira aqui do Colonial. Ela, sim, parecia que estava tendo eleição lá, porque o que tinha de gente para cima e para baixo, até mesmo gente aproveitando para fazer campanha fora de hora, mas aqui mesmo na escola, o cenário, o ambiente também de tranquilidade. Votando na Univap, aqui no campus do Urbanova, curiosamente, nos deparamos novamente com o vereador Ciborg, sendo que lá na ETEP, que havíamos o encontrado também. O povo está aproveitando aí os últimos minutos para ainda se fazerem vistos nesse período eleitoral. E vamos ouvir aí dois colegas, ouvintes aí do podcast, que também deram suas contribuições. doutor Lucas Almeida e também nosso amigo Valdinar Nunes. Bom dia, André, aqui é Valdinar. André, eu acabei de votar aqui na escola do Orival Monteiro, próximo à Praça 1º de Maio, aqui no Novo Horizonte. Está fluindo bem, está tranquilo, não está tendo fila, não tem ninguém fazendo planfetagem ou fazendo boca de urna, pedindo voto para candidato. Tem um candidato a vereador lá, mas também não está fazendo nada de anormal, está tranquilo. Já levei minha esposa para votar lá no Cujá de Castanheira, também está tranquilo. Graças a Deus está fluindo bem, não está tendo muita fila, não está tendo nenhum incidente sobre a eleição, a votação, está tudo tranquilo. Beleza, André? Muito bom dia, meu caro amigo, na zona eleitoral, onde eu voto, na Escola Instituto São José. Não houve nenhuma intercorrência, filas razoavelmente não muito longas, sem nenhum tumulto, movimentação tranquila, as pessoas com vestimentas bastante diversas. Então, tudo na paz, sem nenhuma intercorrência. E o Guilherme também escutou alguns outros ouvintes que deram suas contribuições aqui para a gente, para essa matéria sobre a primeiro turno das eleições 2024. Eu estou aqui com a Ângela, dos movimentos sociais, da Associação de Favelas. E, Ângela, primeiramente, o que você está achando desse processo e o que você espera das eleições? Oi, Guilherme, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes e aos ouvintes aqui da Mesa de Debate, um canal que está sempre aberto para nós, que nos dá a oportunidade de poder conversar um pouco. Guilherme, eu achei muito diferente essas eleições, muito polarizada, jamais imaginei que um dia nós estaríamos numa eleição onde não é o PT a vitrine, né? Estão jogando pedra entre si. Pelo menos aqui em São José dos Campos é o que está acontecendo. É uma pena que as pessoas não parem para pensar nisso, né, Guilherme? E vão votar nele, declaram voto, né? Isso é muito difícil, porque esses partidos que estão aí governaram por mais de uma década, quase duas décadas, né? E a cidade, olha como que está, né? Está sem dinheiro, quebrada, retiraram o direito dos trabalhadores, perseguem os pobres, quebrando as suas casas, né? Com lei, uma lei aprovada na Câmara, não vamos esquecer da Lei 651, que agora dá o direito da Prefeitura ir lá com a guarda municipal e quebrar a casa das pessoas. Isso é um absurdo, né? Retirou dinheiro do Instituto, dos aposentados, aposentados e agora estão querendo fazer mais maldade ainda, né? É, mas é uma... É o que está... É um retrato do Brasil e do mundo, né? A direita que só pensa no dinheiro, 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 que está aí. Hoje é um dia que, se nós tivéssemos com um pouco mais de consciência, a gente mudaria esse jogo, né? Eu estou aqui com o Osmar, importante liderança do Capuão Grosso, que faz seus vídeos e denúncias a respeito da região. E eu gostaria de saber, Osmar, o que você espera aí desse processo eleitoral? Então, o que eu espero do processo eleitoral é transparência, primeiramente. E, assim, eu espero que a justiça seja feita, né? Porque nós não aguentamos mais a mesmice em São José dos Campos. A mesmice eu acho que tem que acabar, porque desde lá de trás, há 16 anos atrás, nada foi feito pela essa região leste e a região norte. Então, eu acredito que tem que ser mudado para dar um basta para esse povo acordar. Que a mesmice, quando fica, o povo se acomoda. E esse sumo de acomodo dessas pessoas que estão ali, entre secretários, secretárias, tem que acabar. Eles têm que trabalhar com seriedade para a população. Eu estou aqui com a Jamile, ela que é do Majestic, que está aí na luta em defesa por melhoria do bairro. Jamile, o que você espera dessas eleições? Qual que é a sua expectativa? Oi, Guilherme. Primeiro, eu quero agradecer por você pensar na minha pessoa para responder essa pergunta, que ela é muito importante, ela é difícil e faço ao mesmo tempo de responder. Eu espero que o meu candidato vença, que é um candidato que estou apostando na mudança para poder tirar essa atual gestão, que fez muita coisa. até fez, mas não foi suficiente para São José dos Campos, principalmente para a classe baixa e média. E quem é dessa classe sabe. Quem não sabe, é porque não está nem aí e vota em qualquer um. Então, eu espero realmente que seja uma mudança, seja um prefeito novo, de muita garra, que é o que a gente merece. E eu espero em questões de vereadores, que alguns fiquem, alguns que eu conheço, que batalham, mas a maioria saia. E seja uma renovação. Renovação mesmo. Pessoas novas, pessoas com novos projetos, com novos ideais, com tudo que São José dos Campos realmente merece. Tem muita gente que está lá dentro há muito tempo e está acomodado. e está acomodado e mamando, deitado igual leitão. E a gente não merece isso. Então, se São José dos Campos não acordar agora, infelizmente, não vai ter tempo de acordar, porque a gente está no final do tempo e eu acredito e eu tenho fé que o Senhor vai conduzir pessoas abençoadas e renovadas para essa eleição, para esse novo ano de 2025, porque nós, seres humanos, necessitamos e precisamos de pessoas abençoadas lá dentro. Então, é o que eu espero de coração dessas eleições. E vou ficar extremamente decepcionada se o meu candidato à prefeitura e a minha candidata para... minha candidata vereadora não chega lá, mas eles vão chegar em nome de Jesus, porque essa gestão precisa sair. E a antiga gestão precisa... A antiga, lá atrás, não pode entrar. Eu agradeço, então, Guilherme, muito obrigada e estamos juntos. Desenquidencial. Muito obrigado.